Música Olha aí que lindo lance, hein? O lençol do Lucas Mendes Corte provincial do Lucas lá Vem contra-ataque no Botafogo na velocidade Descendo o Lucas Mendes Dominou, entrou na área, tocou Para a entrada da área, o chute para o gol Partiu o Lucas, põe a bola para a direita Para a pimentinha Lucas, lançamento Para a pimentinha Chega aqui atrás, corta o Lucas Mendes Olha que bola perigosa Foi limpo na jogada lateral do Botafogo Recupera, joga para a pimentinha Foi bem o Lucas Mendes Lucas Mendes O Lucas abençoou e passou na bola Saída pela direita, já se manda para jogar o Lucas Mendes Dá para a marcação para cima dele Domina, põe a bola por dentro Outra passagem do Lucas Mendes O Lucas Mendes vai no fundo Lucas Mendes traz a bola lá pela ponta Vai caminhando sobre a linha lateral Levou para o fundo Armou espaço para o cruzamento A bola é boa Lucas Mendes Lucas Mendes passou pelo Paulinho Lucas Mendes na velocidade Jogou dentro da área O Lucas Mendes Lucas Mendes levanta a cabeça Faz a inversão Joga para o Felipe Sarayra Perto do lance Recupera, time do Botafogo Cobertura do Lucas Mendes Chega para atirar E na sequência O Wagner Love acaba cometendo a volta Lucas Mendes Fez a bola aqui na direita O lançamento Lucas Mendes Fez a padelinha com o naço Tirou de cabeça Lucas Mendes Tira Lucas Mendes O subiu para atirar bem colocado Lucas Mendes Recuperação do time do Botafogo Com o Lucas Mendes Lá pé na direita Para cima Deira marcação Do Lucas Falta no lateral O subiu para atirar bem colocado O subiu para atirar bem colocado O subiu para atirar bem colocado Lucas Mendes Forçou o top aqui na direita